Para muitos, o celular é uma ferramenta de trabalho, até porque em nossos dias praticamente tudo está ao alcance sobre a palma da mão. Tantas funções em um único dispositivo atrai os criminosos. Por isso, todo cuidado é pouco quando se trata de proteger as informações pessoais. Mais do que um passatempo, o celular é um instrumento de trabalho para Natália. Ela passou meses juntando dinheiro para adquirir um aparelho mais moderno, até que em um descuido... Senti a mão puxando, simples assim. Eu estava mexendo no celular realmente muito distraída, porque eu estava muito cansada no dia e eu não percebi que o carro tinha parado. Mas ainda assim, tinha só um pedacinho da janela fechar, aberto. Casos como o de Natália são cada vez mais comuns no Brasil. De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, em 2022, quase um milhão de celulares foram furtados ou roubados no país. Hoje a principal questão dos aparelhos telefônicos é a exportação. Alguns países conseguem utilizar, mesmo o aparelho tendo sido bloqueado em sua origem, ou então para fornecimento de peças. Segundo o tenente, a polícia militar tem atuado para diminuir esse tipo de crime. Alguns cuidados por parte da população também são essenciais para não ampliar as estatísticas. É importante que a pessoa realmente consiga deixar esse aparelho devidamente guardado, de preferência no bolso da frente da calça. Se deixar na bolsa, jogar a bolsa para o lado da frente do corpo. Então essa é uma medida de extremo importância. Você entrou no ambiente comercial, não deixar o celular exposto sobre bancadas, deixar o vidro do carro fechado. Se mesmo assim o crime for praticado, a orientação é fazer o boletim de ocorrência e bloquear o aparelho. Tem até uma ferramenta específica denominada C-Block. A pessoa entra no site e através dos dados que são solicitados lá, a pessoa consegue sim fazer esse bloqueio do aparelho. No caso de Natália, nenhuma dessas atitudes foram necessárias. A PM, em um procedimento comum, eles entraram em um ônibus lá no centro e por coincidência a pessoa que me assaltou estava nesse ônibus. Quando a PM entrou, acredito eu que ele deve ter achado que eu que tinha acionado a viatura, ele jogou meu celular no chão. E aí um dos soldados estava muito atento, viu e pegou meu celular. E aí eles acharam meu endereço e vieram me entregar aqui.